E aí galera que acompanha os vídeos do canal, que é o GBT Alien e hoje é mais um vídeo da nossa série Quem São Eles? E hoje o vídeo é muito especial porque nós vamos conhecer os dubladores dos principais personagens do anime Yu Yu Hakusho. Então se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. Para quem cresceu na década de 1990, vai se lembrar que Yu Hakusho foi transmitido pela extinta TV Manchete, em meados de 1997 e 1998. E o que mais se destaca é a nossa dublagem brasileira, é a nossa versão brasileira que continha frases, falas e gira do nosso povo brasileiro e foi usado de uma forma tão extraordinária que é destaque até nos dias de hoje. Nós vamos começar essa incrível lista com Pietro Mário, que é o narrador oficial do anime e ele é muito conhecido por ser o dublador do Rafiki de Rei Leão. Em meus guardados, eu guardei um videocassete da reconstituição, foi feita na TV Globo ainda quando ela dividia algum departamento lá na Herbert e Richard. Kurama consegue acabar com Gama na luta com muita dificuldade, mas Gama morre e usa o truque da maquilagem para trancar a energia de Kurama. O próximo dublador da lista é o dublador do Riei, que é o Cristiano Torreão. E ele é muito conhecido por ser o dublador oficial do Leonardo DiCaprio aqui no Brasil. É, não é pra qualquer um não, ele é o dublador de uma das maiores estrelas de Hollywood. Salve, salve galera do HBT Alien, eu sou o Cristiano Torreão e eu tô aqui pra deixar um grande beijo e um abraço pra todos vocês que seguem o canal do HBT Alien. Quero dizer que é uma honra participar dessa homenagem e deixar esse recadinho pra vocês. Quero pedir pra que vocês me sigam lá no Instagram, no arroba Cristiano Torreão. Quero aproveitar e pedir pra vocês darem um like nesse vídeo e compartilharem, porque realmente o Yu Yu Hakusho foi um dos melhores animes que eu tive a oportunidade de participar da dublagem. E é considerada a melhor dublagem brasileira de anime. Então fica aqui a minha gratidão e um grande beijo pra cada um de vocês. Não misture as coisas. Não sei quanto ao Kurama, mas eu estou aqui para colaborar com vocês e a única coisa que me interessa é tomar os objetos dos quatro monstros do inferno. Graças a você que compartilha o vídeo, que curte, que comenta, nós já temos vários vídeos no topo. Dubladores de La Casa de Papel, dubladores de Todo Mundo, Deu Cris, que tem mais de um milhão de views, de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e por aí vai. Então vamos fazer com que esse vídeo também seja um patrimônio da dublagem brasileira. Nos ajude comentando, deixando seu like e principalmente compartilhando com seus amigos. Agora o próximo dublador da lista é um dos maiores dubladores e uma das maiores vozes que nós temos, que é a do Luis Feier Mota, que é muito conhecido por dublar o Sylvester Stallone. E no anime Yu Yu Hakusho, ele é o dublador do Toguro. O mais conhecido, que é o Stallone. Eu soube que você foi picado por uma cobra naja. Dublava também o Pierce Brosnan, o 007, não o atual, o anterior. A famosa frase, eu sou Bond. James Bond. É, apesar de ter sido ordem do cliente, eu matei por mero capricho. Isso é muito doloroso. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? A próxima dubladora da lista é a incrível Mabel Cesar, que dubla a Genkai Jovem. Ela é muito conhecida por ser a dubladora da Luluzinha. Olá, aqui é a Mabel Cesar. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal aqui você encontra conteúdo gratuito e de qualidade sobre dublagem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo com mais conteúdo sobre dublagem. Beijo! É bom que você saiba que eu usei a sua força, porque eu não posso de jeito nenhum desperdiçar a minha energia. A Mestra Genkai teve duas dubladoras. A primeira, a Nelly Amaral, que infelizmente veio a falecer em 2002. E a Selma Lopes, que fez a redublagem. Olá, eu sou Selma Lopes. Eu sou atriz, dubladora de filmes para cinema e TV. Dublo a Marge Simpson dos Simpsons, dublo a Upe Goldberg. Tome todas as informações e inscreva-se, vai ser legal. A profunda concentração faz manifestar a força que está dentro de você. Mesmo que esteja nervoso, quanto mais você concentrar a força com naturalidade, mais forte ela vai ficar. Entendeu? Lembre-se, sentimento, vontade, mente concentrada. Antes de conhecer o próximo dublador da lista, eu gostaria de mandar um salve para o Alex Oliveira, para o Tu Lopes e para o meu amigo Isael Olhosanista. A próxima dubladora da lista, que também dispensa comentários, é a Miriam Fischer. Ela é a dubladora da Botan. Meu nome é Botan, eu sou a guia que orienta a travessia do Sanzu, o rio do inferno, para o mundo espiritual. Eu sou a deusa da morte, como dizem os ocidentais. Muito prazer. O próximo dublador da lista é o José Luiz Barbeito. Ele é o dublador do Kazuma Coabra e é muito conhecido por ser o dublador do Dexter. Eu vou estar lá no meu laboratório para assistir enquanto faço minhas pesquisas. Um abração do Dexter. Eu dispenso a sua opinião. Para mim não interessa quem é o adversário. Quem ficou à beira da morte foi você. Você só venceu graças à sua sorte. E vê se cala essa boca, tá? Depois que eu acabar com ele, eu vou te pegar, entendeu? O José Luiz infelizmente faleceu em 2018. O próximo dublador da lista é o Duda Ribeiro, que é o dublador do Kurama. Ele é muito conhecido por ser o dublador do Oliver Queen. Fala, galera. Quem tá falando aqui é Duda Ribeiro. Eu sou o dublador do Kurama, do Yu Yu Hakusho, do Batman e desenho animado já há alguns anos que a gente tem o prazer de fazer. Do Arqueiro Verde. Dois mil miligramas de tranquilizante de cavalo devem derrubar você a qualquer momento. Forte abraço. Tchau, tchau. O próximo dublador da lista é o Peterson Adriano, que é o dublador do Coema. Ele também é muito conhecido por dublar o Fred de Scooby-Doo. Oi, eu sou o Peterson Adriano. Eu sou a Angélica Borges. A gente gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm sempre com a gente, com os dubladores. E pra dizer também que todos nós somos... Loucos por Dublagem. Ó, não fala assim comigo não, hein? Da próxima vez eu assino teu bilhete azul, eu ponho você no olho da rua, desgraça da minha vida. O quê? Ainda não terminou? A próxima dubladora da lista é a Fernanda Crispim, que é a dubladora da Keiko. Ela ficou muito conhecida aqui no canal por ser a dubladora da Tônia, de Todo Mundo Odeio Cris. O que você é? Homem ou super-homem? Bom, eu sou a Fernanda Crispim. Eu sou muito feliz por ter dublado essa série. Eu adoro. E, enfim, um beijo pra vocês. Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho. Mas vai ouvir quantas vezes eu quiser falar. E se continuar assim, você vai repetir de anos. O professor Takenaka tá chamando você na sala dele. No mínimo, deve ter aprontado alguma coisa pra ter sido chamado lá. E se você não for, eu vou levar a culpa por ser a representante da turma. Eu acho bom você ir antes que eu me aborreça com você, ouviu? E a próxima dubladora da lista é a Gabriela Bicalho, que dublou a Yukina. Pelos anos de prática também, né? Desenho animado a gente busca sempre fazer muito junto do original. Aí a voz acaba indo quando a gente vê e fala... Ih, não é que eu botei um pouquinho mais na cabeça e fiz? Mas a minha preocupação não caia muito a voz. A não ser que seja um desenho bem específico. Uma coisa gritada, que você vai fazer o teste porque tem que ser gritado. Não dá pra acreditar. O ferimento está cicatrizando. Ai! E a temperatura também está aumentando. Eu não sei do que ele está falando, mas... E o próximo dublador da lista é o Sérgio Sterne, que dublou o Shinobu. Eu sou o Shinobu. Muito prazer em conhecê-lo. A energia que se eleva se transforma em substância e também em uma arma de grande defesa. Antes de conhecer o último dublador da lista, não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. E deixe aqui nos comentários qual é o seu dublador e personagem favorito. E o último dublador da lista é o Marco Ribeiro, que é o grande responsável pela versão brasileira, pela direção da dublagem, e ele que é o dublador do Yusuke Urameshi. Ele é muito conhecido por ser o dublador do Woody, do Máscara e do Homem de Ferro. A padrida é doce, mas não é mole não, meu filho. Estava pensando, para o bonde que o Isabel caiu. Estou na área, derrubou é pênalti. A gente mandava muito isso, por quê? Vinha no original, né? Era o original japonês. Aí vinha assim, traduzindo. Era isso, é isso, exatamente isso. Aí a gente tinha que ir inventando essas coisas e a boca não parava de bater. E eu dirigia o filme, fazia o Yusuke, dirigia e era o dono do estúdio. Sou o dono da Audio News, né? Ah, você é dono da Audio News. Audio News e Van Mark. Você ouvi a versão brasileira Van Mark. Sim, sim. Demais, ouvi várias vezes. É, e aí eu tava com a bola, o time todo. Aí eu soltava o pessoal, falei, ó, se o cliente aprovar, a gente vai mandando. Obrigado coisa nenhuma, seu Zé Mané. Aqui é perigoso brincar, os carros vão pegar você, sabia? Ela é uma mãe totalmente desnaturada. Não põe a mãe no meio. Hum, ah, eu sou mais eu, né? Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se você acha que esse vídeo merece a parte 2, deixa aqui nos comentários. E agora que você conhece os dubladores dos principais personagens de Yu Yu Hakusho, clique no vídeo e conheça os dubladores de Dragon Ball. Oi, eu sou o Goku. Então quer dizer que você ainda não se inscreveu no canal do HBT Allen? O que você está esperando? Anda logo, clique em gostei. É muito importante para o canal. Eu tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos. É isso aí. Até mais! Hehehehe E aí Tchau